Todo fã de Fórmula 1 se lembra do GP da Áustria de 2002, onde teve a ordem de equipe da Ferrari para que Rubens Barrichello cedesse a vitória a Mikael Schumacher. Mas o que talvez nem todos se lembrem é que aconteceu a mesma coisa, um pouco diferente, um ano antes, no mesmo local. E é essa história que a gente vai contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa que eu estou usando, entre tantas outras, e estão em promoção. É só clicar no card aqui em cima. E também, para participar do nosso conhecer, do nosso programa de membros do Botequim, se convidar você a se tornar um membro do Botequim, é só clicar aqui em Seja Membro, se tornar um apoiador e receber conteúdo exclusivo. O GP da Áustria de 2002 é um GP muito conhecido pelos fãs de Fórmula 1, por conta da ordem de equipe dada pela Ferrari para que Rubens Barrichello cedesse a vitória a Michael Schumacher. E deu muita repercussão, primeiro pela narração, o famoso hoje não, hoje sim, do Kleber Machado, por causa da reação do público no circuito, que vaiou os pilotos, vaiou a equipe. O Schumacher colocou Rubens no primeiro lugar do pódium, deu uma grande repercussão na imprensa mundial, e fez até a Fórmula 1 tomar medidas para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de ordens de equipe. Mas, o que talvez nem todo mundo se lembre, é que aconteceu a mesma coisa um ano antes, ou seja, o Rubens Barrichello teve que ceder a posição para Michael Schumacher, só que não era pela vitória, e sim pela segunda posição. Foi no GP da Áustria também, de 2001, disputado no dia 13 de maio daquele ano, ou seja, ontem fez exatamente 20 anos dessa corrida, estou gravando aqui no dia 14 de maio de 2021. Michael Schumacher largou na segunda posição, e o Rubens Barrichello largou na quarta posição, e na pole position era o Montoya da Williams, e em terceiro o Ralf Schumacher também da Williams. E na largada, as duas Williams largaram melhor, e partiram para frente para o comando da corrida. O Ralf Schumacher acabou quebrando ali, logo no começo da prova, com 10 voltas, e ficou o Montoya na frente, com o Schumacher em segundo. O Schumacher atacou o Rampablo Montoya, e os dois meio que se tocaram, o Montoya errou a freada, passou reto, o Schumacher deu uma batida, e os dois acabaram perdendo muitas posições, o Schumacher foi lá para trás, e o Rubens Barrichello assumiu a liderança. O David Coulter, que tinha largado na sétima posição, ele vinha ali escalando o grid, e estava em segundo atrás do Barrichello, e ganhou a posição do Rubens, quando o Rubens fez o seu pitstop, na estratégia dos pitstops, quando o Coulter parou, o Coulter acabou voltando na frente do Barrichello, e nessa altura o Schumacher já estava em terceiro atrás do Barrichello. E aí, seguiu as últimas voltas, o Coulter na frente, o Rubens não conseguia chegar no piloto escocês a ponto de atacá-lo, e foi indo assim até o final da corrida, e quando o Coulter recebeu a bandeirada na última volta, no mesmo local, numa cena muito parecida com o que aconteceria no ano seguinte, o Rubens deu uma freada, e o Schumacher passou assumindo a segunda posição, o Rubens que recebeu uma ordem do rádio ali, diretamente do Jean Todd, falando, Rubens, deixe o Michael passar pelo campeonato. Dessa vez o público não vaiou, não se manifestou contrário ao que aconteceu, mas o Rubens Barrichello já estava com cara de poucos amigos no pódio, já estava com a cara bem fechada, não ficou feliz com o que aconteceu. E ele, inclusive na época, ele falou que a equipe tinha pedido para ele deixar ele passar, e que isso tinha acontecido também muitas vezes durante a corrida, ou seja, provavelmente o Rubens já tinha recebido a ordem de equipe para ceder a posição para o Schumacher já antes da última volta, e ele, assim como no ano seguinte, obedeceria essa ordem apenas ali na linha de chegada. E o Barrichello, ele já comentou, declarou algumas vezes, que o Jean Todd foi falar com ele depois e falou que, olha, que o Rubens perguntou, e se eu estivesse na liderança, você daria essa ordem? E o Jean Todd falou que não, que se fosse em caso de vitória, que ele não daria essa ordem para o Rubens deixar o Schumacher passar. E foi isso, inclusive, que foi, disse, segundo o próprio Barrichello, que foi o argumento ali da conversa lá no GP da Áustria do ano seguinte, 2002, que nas últimas voltas a ordem não veio ali na última volta, veio bem antes, e o Barrichello estava argumentando, dizendo, olha, mas você o ano passado me disse que em caso de vitória você não pediria para eu ceder essa posição. E aí foi, e aí dizem que o Jean Todd falou algumas coisas relacionadas a contrato e tudo mais, coisas que o Barrichello já disse várias vezes, que um dia ele vai revelar em um livro, a gente fica esperando que esse livro saia logo. E, enfim, aconteceu em 2002, no ano seguinte, a ordem de equipe, famosa ordem de equipe, que deu toda aquela confusão. Infelizmente, hoje isso acabou virando normal. Se naquela época chocou, eu me lembro muito bem disso, eu estava assistindo a corrida, eu lembro de toda a repercussão negativa que deu, pessoas até que não entendiam de Fórmula 1, não assistiam Fórmula 1 comentando sobre isso, opinando sobre isso, e hoje em dia isso acabou virando normal. As equipes fazem isso a todo momento, em todas as corridas, e ninguém mais reclama disso. A verdade é que em 2001, o campeonato realmente estava disputado. Naquela ocasião, quando acabou o GP da Áustria, o Schumacher ficou na liderança do campeonato com 42 pontos, contra 38 do David Coulter. Ou seja, se a ordem não tivesse sido dada, o Schumacher ficaria com 40 pontos, e o Coulter com 38, numa disputa bem equilibrada. Mesmo assim, eu acho que eu não consigo concordar com esse tipo de ordem, com esse tipo de atitude da equipe. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que naquele caso em 2001 foi certo, e em 2002 não foi? Ou os dois foram certos? Ou nenhum dos dois foram certos? Me contem aqui nos comentários. E esse foi a ordem de equipe um ano antes, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também venha participar dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Também é só, as informações estão aqui na descrição deste vídeo. Então é isso, muito obrigado a todos, grande abraço, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Estrela